Atenção, atenção, a stream vai começar, pegue algo pra beber, tire as crianças da sala, jogue a vovó pela janela, Malka, solta o play! Atenção, atenção! Atenção, atenção! Dê no KV-X! Teste! 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 Lista, novos. Passo de clã. Adicionadas recentemente. Parabéns, Loco. Vamos ver. Since you began, já coloquei. Oops, I did it again. Come as you are. Dusty and the wind. Não, não ainda. Vou procurar a galera primeiro. Senhor Marcelo. Opa, Marcelio. Marcelo na humilde. Vou deixar de seguir não. Ficando aqui. Eita, olha. Mas olha o que o cara me traz. Opa, a câmera está aqui. Parabéns, Loco. Parabéns. Oi, gente. Bora passar vergonha. Bora passar vergonha. Deixa eu só ver como está o meu áudio antes aqui. Preciso de ajuda com áudio? Preciso. Esse link não, foda-se. Não preciso. Não preciso. Manjo muito de áudio. Só que não. Atávio sem som. Não mostraram aviso de baixo desempenho. Moda de janela, qualidade ultra. Ok. O que eu queria, não sei o que estou procurando. Vamos ver se tem alguma coisinha para comprar aqui. Minha boquinha está mexendo. Está bonitinho o meu personagem. Olhinhos puxados. Tem olhinhos mais puxados do que esse? Não tem. Cadê? Cadê a representação oriental aqui? Olha. Eita porra. Eita porra. Cadê a representação oriental? Nossa. Calma ainda. Mais ou menos. Eu nem lembro qual que eu estava usando. Vai essa. Está mais simpático. Salvar. Pronto. Vai bros. A minha é grande. Olha aí. Não tão grande. Mas assim ficou da hora, hein? Ah, gostei assim. Pronto. Tudo a ver. O cabelo está abaixado. Salvo. Estilo. O que dá para comprar? Cuclinhos aqui. Não tem óculos igual o meu. Pelo menos não dá para comprar ainda. Nível 20. Que nível estou? Que nível eu estou? Salvar. Não dá. Vamos ver baixo demais. As roupas. Ok. A luvinha. A beleza. A meia. Foda-se. Deixa eu cantar logo. Jogadores. Marcelo. O Mirri. Tem o Samurai também. Porra. Tem muita gente. Balada Bonta. Eu só vou ver. Eu só vou assistir. Só vou curtir aqui. Só vou... Não vou julgar. Sem julgamentos. Oh! Ih! Ah, garoto! Ah, garoto! Eu já lavei o meu carro. Regulei o som. Já está tudo preparado. Vem que o Begumon. Menina, fica à vontade. Entre e faça as festas. Me liga mais tarde. Vou adorar. Vou adorar. Vamos nessa. Gata, me liga. Mas a gente tem balada. Quero curtir com você. Na madrugada. Dançar. Pular. Até o sol. Raiar. Gata, me liga. Mas a gente tem balada. Quero curtir com você. Na madrugada. Dançar. Pular. Que hoje vai rolar. É o Zezinho do Arrocha Ai, como eu adoro você agora Muito bom, muito bom, muito bom Muito, muito bom, mano Cadê o coração? Como que coloca o coração? Aí, coraçãozinho Ai, meu Deus Você é um de uma forma, senhor Marcelo Só que eu vou cantar outro Vou cantar Baby One More Time com você Vamos direto? Vamos direto Vamos tacar o foda-se e vamos direto Vamos lá, vai Não vou nem ver, ó Vamos lá, palco de... Como assim? Tela cristalina Estúdio, personalidade dramática Não, não Tô suave Tô suave Tô suavão Tô suavão Local cósmico Meu castelo Meu castelo Apresentação, vai ser avatar? Não, dinâmica aqui, ó Dinâmica Tela cristalina Não Pulsação 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 Não adianta porra nenhuma Que vai ser essa tela aqui Que tá no seu canto esquerdo Então, vamos lá Here we go Here we go Oh, baby, ó Oh, baby, ó Oh, baby, ó Oh, baby, ó I was supposed to know That something was right here Oh, baby, ó Oh, baby, ó I should have let you go And now you're out of sight, yeah Show me how you wanted to be Tell me, baby, ó Because I need to know, now, what because My loneliness is killing me And I, I must confess I still believe, still believe When I'm not with you, I lose my mind Give me a sign Hit me, baby, one more time Oh, baby, baby The reason I breathe Is you Hey, Kunor Boy, you got me blinded Oh, pretty, baby, there's nothing that I wouldn't do That's not the way I plan it Show me how I want to be Tell me, baby, because I need to know, now, what because My loneliness is killing me And I, I must confess I still believe, still believe When I'm not with you, I lose my mind Give me a sign Hit me, baby, one more time Oh, baby, baby Oh, yeah Oh, baby, baby Hey, hey, yeah Oh, baby, baby I wasn't supposed to know Oh, baby, I shouldn't have let you go I must confess That my loneliness Is killing me now Don't you know Don't you know I still believe I still believe That you will be here And give me a sign Oh, baby, baby Hit me, baby, one more time My loneliness Is killing me And I I must confess That I still believe Still believe When I'm with you, I lose my mind Give me a sign Hit me, baby, one more time My loneliness is killing me And I, I must confess I still believe, still believe When I'm not with you, I lose my mind Give me a sign Hit me, baby, one more time Tem que olhar, tem que olhar Olha lá, olha lá Chinelato, seja bem-vindo Estou aqui passando vergonha no Twitch Sinks Sinks, Sinks, Sinks Marcelo Estou fazendo aqui Eita, olha Olha a vergonha Olha a vergonha Espera aí, cadê minha cordinha Cadê minha cordinha Minha cordinha é USB aqui, Tônei Só prender aqui, ó Aí, pelo céu Está muito baixo o microfone Passar vergonha em público A melhor coisa possível para ser feita Afinal, essa é a Twitch A gente passa vergonha Vamos lá, próximo 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 Jogadores Vamos ver se tem outra do Marcelo que eu posso cantar Será que eu Mano Ah, só tem um dueto em aberto Vê todos Está fechado os outros Ah, só dá esse Marcelo Marcelo Eu queria ver balada boa Queria ver balada boa Vamos ver próximo Vamos ver quem é que eu estou devendo Eu estou devendo para o Salsa também Mas calma aí Vamos ver o Samurai Vamos ver o Samurai I Wanted That Away Essa daí eu já não cantei com ele Larger Than Life Ah, os dois personagens Agora vai ser os dois personagens Como que eu faço para cantar a parte 2 como personagem Avatar Avatar Isso Aí eu volto aqui Me puxo aqui de novo Pronto Personalidade vai ser suave Vai ser dramática Vai ser clássica Vai ser dramática Vai ser dramática Cantar parte 2 Vamos lá Enquanto carrega Errei o tempo Espera aí Deixa eu tentar de novo Porra Aí, agora É, mais ou menos Upload de vídeo concluído Vamos ver agora Samurai Samurai Vem cá Samurai Vamos ver Por que o meu carrega primeiro? Sérgio 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 É como um braço, Samura! Every time you're down, can't make it right! All you people, can't you see, can't you see How your love affecting your reality? Every time you're down, you can make it right! And that'll make you larger than life! Yeah, every time we're down, yeah! You can make it right! Yeah, that'll make you larger than life! All you people, can't you see, can't you see? Can't you see, can't you see? How your love affecting your reality? Every time you're down, you can make it right! And that'll make you larger! That'll make you larger! That'll make you larger than life! My chapéu! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Pronto, parou! Acabou! Acabou! Acabou, caralho! Tá bom? Tá bom assim? Ha, ha, ha! Subi de nível! Olha, daqui a pouco eu posso comprar aquela porra de óculos. Aquela porra de óculos, ficou muito bom essa praga. Eu sei, eu sei. Vou publicar aqui. Olha, olha, olha. Não, vamos reagir a isso. Vamos reagir ao melhor. Dá o seu devido crédito. Não, não, não. Eu sei que era pra salvar, mas eu queria ver também, caralho. Porra. Agora já foi. Oi, cifaca, chinelato, não é chinelaro. Eu vi errado o nome do cara, foi mal. E Ted, sejam bem-vindos. Tô aqui passando vergonha no TweetSings porque eu preciso de alguma forma segurar a ansiedade pra assistir Ultimato, então nada melhor do que passar vergonha. Aí a gente já abaixa a bola e já fica um pouquinho mais calminho. Então vamos continuar com esta possível. Vamos lá, cadê Mílgicas? Mílgicas. Mílgicas is the big one. Come together, hey. Salsa the one. Calma aí, tá chegando, tá chegando. Samurai. Do salsa eu tô empolgado pra fazer também. Não que eu não esteja empolgado pra fazer dos amigos também. Calma aí, 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 calma aí. Tô ansioso, tô ansioso. Cadê? Esse é o pilote que demora, demora, demora. Enquanto isso eu vou pegar itens. Recompensa. Transmissão de duas músicas na Twitch. Ah, concluí de novo. É semanal, será que zero esse negócio? Deve ter uma galera que deve estar no nível 400 e caralhada, igual eu no Overwatch. Eu não sei cantar, por isso que eu tô zoando. Opa, calma aí, maybe. Vamos colocar a música ruim também? Não fala. Não fala. Não é só o que você diz. Quando você quer, devagar, devagar. Eu quero dançar alguém. Cadê? Essas vão sacudir você. Isso. Vão sacudir. Vão dar uma sacudida. Não. Não. Depois. Volta aqui. Isso, agora eu tô com um gás ainda. Isso é o que você gosta. Isso é o que eu gosto. Isso é o que eu gosto. Ele tava com violão? Ah não, isso daqui. Isso daqui é um negócio. Caralho, ele fez um monte. Vou fazer primeiro os dele, depois vou do Salsa. Salsa tem quantos? Pera aí. Parece cardápio, né? Say call me. Let it go. Então, tenho duas do Salsa e tenho duas do Salsa. Eu tenho três do Salsa. Do Salsa. Samurai. 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 Vamos pra Board Bill. Ah, é mesmo? Não coloquei coraçãozinho. Não coloquei coraçãozinho. Agora voltou. Agora tem. Agora tem coraçãozinho. Vídeos concluídos. Caralho, nem aparece aqui, ó. Pra você ver como foi de qualidade. Tá no dueto. I want it that way. A personalidade agora vai ser poderosa. Poderoso? Vai ser poderoso. Não, não, não. Não era isso. Não era isso. Volta, volta, volta. Volta mal com a burro. O que você acha? Clique no botão dar feedback em configuração esse perfil. Não, não vou dar o feedback porque eu fiz errado isso daqui. Vamos lá de novo. Eu quero... Cantar parte. É parte 1? Ele fez a parte 2? Então tá. E a apresentação não vai ser Avatar, né? Vai ser dinâmica. Dinâmica. Cantar parte 1. E lá vamos nós. Apareça. Plim. Yeah. Oh, tá bonito. Tchau. 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 E agora eu posso ver que nós estamos perdidos Da maneira que você se vê Não importa a distância Eu quero que você vá Que você está dentro de mim Você é o meu fogo Não importa Essa eu não tenho coragem Essa eu não tenho coragem Essa eu não vou roupar não Essa eu não vou roupar não Essa Essa quem quiser que veja o vod Que caralho foi essa Meu Deus Já que é assim É para botar para foder É para botar para foder Então Sabe o que todos estavam esperando Na verdade só eu estava esperando Vamos lá Pronto Aí Dá um coraçãozinho aqui também Publicar não Vou publicar de novo Aí está certo Ai que bonito Olha ele Davi Bastos 120 Seria bem vindo 120 120 Não sei Fica a seu critério Fica a seu critério É fácil desativar sua câmera Em OBS Para que seus fãs possam ver você no teluna Basta ativá-la novamente quando terminar Ah E quando der hoje em dia Eu vou poder jogar o jogo Eu não sei como que está o meu som Tô patando foda-se hoje Tô apanhando a cadeira Tô apanhando a cadeira Vou chegar roco lá no Vingadores É melhor né Então Então Posso jogar Posso jogar Aliás eu tenho que trocar a câmera Deixar um pouquinho mais Nossa meu cabelo tá uma bosta hoje É Assim Só que quando eu for sair Aí sim eu vou trocar de De cabelo Não vou pentear o cabelinho assim Pra cima Por enquanto parece um Sei lá o que que parece Parece uma palha Meu cabelo é bonito gente Eu juro Eu juro Opa Cadê o nosso Querido Tô falando em português Oh Que maravilha Seja bem vindo Você tá achando que é espanhol Mas não é espanhol É português É brasileiro É espanhol Vamos que vamos Eu posso provar Que isso é espanhol Bradileiro Bradileiro não sabe The snow goes white on the mountain Not a footwear Vamos voltar Tô falando em português Seja bem vindo Agora vai Você tá achando que é espanhol Mas não é espanhol É português Não é espanhol Não é espanhol Beijo Vamos que vamos Não é espanhol Não é espanhol Não é espanhol Não é espanhol Be the good girl You always have to be Conceal Don't feel Don't let them know Well how they know Let it go Let it go Let it go Can't hold it back anymore Let it go Let it go Let it go Turn away And slam the door I don't care What they're done to say Let the sun rage on The coal never bothered me anyway Uh, tá uma graça Tá uma... Meu Deus Tá muito bonito o Flá Flá Cadê um meu bichinho? Eu tô sem o meu Em se so small And the fears that was controlling me Can't get to me at all It's time to see what I can do To test the limits and break through No right no wrong no rules for me I'm free Let it go Let it go I'm one with wind and sky Let it go, let it go You've never seen me cry Here I stand and here I'll stay Let the storm rage on My power flurries! Ah, não, flurries! Flurries, não flurry Porra, não passou a mistério My power flurries through the air into the ground My soul is spiraling in frozen fractals all around I want to crystallize like icy, icy blast I'm never going back The past is in the past Let it go, let it go And I'll rise like the break of dawn Let it go, let it go The perfect girl is gone Here I stand in the light of faith Let the storm rage on The cold will never bother me anyway What? É assim, é pra trás? Não, é pra frente! É pra trás! É pra frente! Oh! É assim como... No mínimo que tá divertido Eu nem vou olhar Eu nem vou olhar Só vou... Só vou aceitar e clicar no enviar Deixa eu tomar cuidado aqui, ó Mãos levantadas, mãos para o alto Mão na cabeça, nariz pra frente Olho vesgo e boca com dente Porque eu passei no dentista hoje Não tô falando em português Seja bem-vindo! O bom é que eu falei agora vai no mesmo negócio Parabéns! Bônus de upload Olha minha carona aqui, ó! Caralho! Votar! Começaram uma votação? Não, vocês não tão falando comigo Eu não sei se a pessoa quer votar Fica aí, adicto! Fica aí, adicto! Fala alguma coisa que aí eu deixo vocês votar Na verdade, vocês podem votar quanto que vocês quiserem Qualquer música que vocês colocarem Que vocês mandarem aí no chat Eu... Eu tento! Eu tenho que... Tenho que tentar fazer várias vozes Várias músicas Vários timbres Vários... Em outros timbres Outro... Eu não lembro nem parte da música Olha, o próximo é... Você tem que comer Você tem que comer A Marcelo na Humilde Ué? Ué? Não tinha mais? Não, era o... Ah! Macabu! Era o Samurai Era o Samurai Era o Samurai Born To Be Wild Born To Be Wild Cantar Parte 2 Cantar Parte 2 Cantar Parte 2 Apresentação Tem que ser o Avatar Porque ele colocou o Avatar também Maledetto Maledetto Calendoscópio Será que dá pra... Ah! Eu vou colocar uns capas aqui Cadê? Cadê os capas? Capas 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 Cintilante Não Não Personalidade poderosa Forte, né? Forte, pô Essa música tem que ser forte Tem que ser forte Opa, dá licença Cadê a cordinha? Tá aqui, ó Tá, vamo Vamo nós Toca Barquito Barquito Você canta Colega Três, dois, dois Cantam junto Pronto Ah, se eu reiniciar Aí ele começa certinho os dois Um, dois, três e... Tô 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 Tchau. 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 Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Perdi. 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 Perdeu o som Cadê a punta? Cadê a punta? Cadê a áudio? Microfone Realtec O que foi passar pro Realtec, caralho? Agora que tava da hora Agora que tava da hora, porra Eu vou ter que fazer aquela palhaçada No meio do negócio de novo Não acredito Vou ter que fazer aquela porra daquela palhaçada de novo Vai ficar bom, vai ficar bom Isso acontece, isso acontece É que aquela foi improvisada Agora eu já sei mais ou menos a besteira que eu vou fazer Pode perder um pouquinho da graça? Pode, mas vocês viram que eu tentei Get your mother running And I wanna hide away Looking for the vain too And it never comes our way Yeah, darling, gonna make it happen Take the world and the love embrace Fire out of the guns at once and Explode into space Allies go colliding Heaven, man, and thunder Racing with the wind And the fuel that I'm under Yeah, darling, gonna make it happen Take the world and the love embrace Fire out of the guns at once and Explode into space Like a true nature child We were born, born to be wild We can climb so high I never wanna die Born to be wild Born to be wild You're listening to the radio Twitch Sinsen Hoje com um grande cantor Esse é o grande samurais E eu sou o Mokavian Max Chega de zuzuzum Venha aí, venha cantar com a gente Pamonha, pamonha, pamonha Eu vendo também Perfumes da Navon Produtos Jekiti E claro Investimentos nação de Nova York Get your money running Head on the highway Looking for adventure And whatever comes our way Yeah, now they're gonna make it happen Take the world and the love embrace Fight all the guns at once and Explode into space Like a true nature child We were born, born to be wild With a climb so high I never wanna die Will you be wild Would you be wild Wel유� Solta o som DJ Ei, 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 ei Quando eu digo Samu Vocês dizem ai Samurai Samurai Eu não estou vendo vocês fazerem rai, seus putos Seus putos, todos vocês Não estão fazendo rai Mas tudo bem Vai ter troco É nóis Obrigado, Samurai Tamo junto, parça É nóis Meu personagem já ficou legal Vamos ver como ficou Aí sim Vamos ver se estourou minha voz Certeza que estourou Aqui estava bonito Aqui estava bonito Aí eu peguei Ah, mas por que está essa sincronia vocal? Mas está certo Eu amo e embracem Faltam muitas armas Como uma vez Explodem no espaço Como uma criança de natureza Nós vamos Viremos ser rai Nós podemos se acelerar tão alto E nunca iríamos morrer Ai, ai, ai Oh, não era para fechar essa porra Aqui Samurai Marcelo não humilde É o gaúcho com ataque epilético Faltam muito I'm so I'm so I'm so I'm so Take on me Vou cantar Take on me com salsa Vamos ver, salsa Cadê a salsinha? Cadê a salsinha? Where is you, salsa? Estamos aqui, ó Dinâmica Estática Dinâmica Dinâmica A salsinha vai estar com o bichinho dele? Também vou estar com o meu Cadê? Não, eu vou Eu não sei se eu uso outro bichinho ou se eu uso o mesmo. É o mesmo, é o mesmo. Foda-se. Cantar parte 2, isso. Agora puxa de novo. Cadê essa alcinha? Cadê o amiguinho? Cadê o amiguinho? Você que tá se arriscando aí, ó. Ah, ele não tá aqui. Tá bom, sem bicho. Tá bom, sem bicho. É assim que a gente trabalha, esse é o mesmo. Então, se embora, só se prepara, vai dar ruim. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Um, dois, três, três, quatro, cinco, cinco, cinco. Você que tá se arriscando aí, ó É sensão, você que tá se arriscando Nesse dueto cruel Que você vai ouvir agora Vai todo mundo estrangular gato Hoje é dia de estrangular gato E a gente escolheu Take On Me pra isso Então simbora Só se prepara, vai dar ruim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos embora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Andou muito bem, Salsa. Esse é o cara que eu conheço. Que maravilha. Que maravilha. Então, aí agora vamos... O que? O que que eu posso criar? Você tá se arriscando aí, ó. Estou publicando aqui. Eu queria ter a fantasia pra fazer igual o Salsa. Não tem nenhuma além dessa frutazia de japonês. Japonês sem noção. Desculpa, eu tô... Eu tô bebendo muita Coca-Cola. Aí tô com... usar outro, mas... Tô mais calmo, tô mais calmo. Quanto tempo falta pro Vingadores? Nossa, 21 e 18. 21 e 18. Não sei fazer conta. Então, é... Favoritas. Ordenar por título da música, não. Em destaque. Em destaque. As mais novas. O que que eu posso cantar aqui? Ops, I did it again. I play with your heart. And I lost in this game. Oh baby, baby. You wanna know. I got a feeling. Essas daqui são todas... Adicionadas. Recentemente... Qual que eu posso cantar? Harlem Shake. Quem que canta Harlem Shake? Undo the Harlem Shake. Tu, tu, tu. É, com certeza não deve ser isso daí. Com certeza. Qual que tá faltando, gente? Qual que tá faltando? Jogadores. Samurai. É. Aliás, tenho que dar o like aqui. Vamos dar o like. Vamos dar o like. Vamos ajudar os amiguinhos. Vamos ajudar os amiguinhos. Oh, conclua três duetos. Será que o Felipino tem mais coisas novas? Satoru Live. Olha o like. Seja bem vindo. Lurks também. Agora que eu vi. Tô aqui passando uma vergonhinha. Enquanto não começa... Não começa, né? Não vou buscar o ingresso de Vingadores. Olha... Olha esse Felipino. Ele está aqui de volta. Pra quem não sabe, o Felipino Thunder foi o primeiro dueto que eu fiz no... Que eu fiz no Twitch Sinks. Como que faz pra usar o Twitch Sinks? Primeiro, você tem que ter a Twitch. E por que você tá fazendo? Eu tô fazendo por quê, mano? Tô... Tô muito... Opa, peraí. Tô muito ansioso com Vingadores, tá ligado? Aí, tipo... Eu já vi alguns spoilers. Não ligo pra spoilers também, se você quiser mandar aí. É problema de vocês no chat. Eu não tenho nada a ver com isso. Mesmo porque eu acho legal do mesmo jeito. No Spoiler... Então, ó. Satoru já disse no spoilers. Né? Eu espero que ninguém... Que todo mundo faça isso. Não spoilers. Eu também não vou spoiler. A menos que alguém me peça e eu mando no privado também. Porque eu também não sou... Não sou de fé. Então, o Twitch Sinks, você abre... Você tem que... Tem que... Instalar o aplicativo da Twitch. Você abre o Twitch Sinks. E ele já tá com quase tudo pronto pra você streamar, velho. Tá aqui, ó. Tá todos os negócios de áudio, vídeo gráfico aqui certinho pra você colocar. Transmissão. Você coloca o... Ué? Cadê? Peraí que é esse daqui. Eu que falei merda. Nossa, não dá mais pra colocar... Pra colocar o tanto de bits. O tanto que... A velocidade. Enviar. A qualidade da stream. Antes dava. Antes dava. Ah, não. Tá aqui, ó. Bitrate de transmissão. Eu sou idiota e eu gosto de colocar em 6.000. Mas, tipo, coloca 2.000. 1.500. Pro pessoal conseguir ver no celular. É que eu sou besta mesmo. E aí, o que que acontece? Você canta uma música. E o pessoal do seu chat vai dando... Vai dando estrelinhas. Vai dando... Desafios. Pra você ir fazendo enquanto canta. Enfim, é isso. É pra você passar vergonha. É pra você fazer o karaokezão. Aliás, deixa eu ver se eu tô com... Peraí. Sings. Eu não lembro se eu estou com esse comando. Não estou com esse comando. Eu não lembro os comandos da minha própria live. Olha que maravilha. Tem tanto comando que eu não sei... Aí, agora vem. Ah, Twitch. É, Twitch Sings. Pronto. Aí, ó. Aí tá explicado. E é aquele negócio típico de karaokê. Você canta e foda-se. Faz uns duetos. Dá pra fazer dueto com a galera, ó. Aí você vai ganhando pontinhos. E você também pode pegar o seu avatar, né? Eu... Eu faço duetos com a galera, tipo... Com a câmera mesmo, porque... Tô pouco me fodendo pra minha aparência aqui. Mas quando a pessoa faz só de avatar, eu também faço só de avatar. Deixa eu ver se tem algum aqui que dá pra... Mostrar de algum amigo. O do Samurai foi o primeiro, né? Então, vamos lá. Mas daqui é com... Com os personagenzinhos. Dei like em mim mesmo. Só desses. Sem faca. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Mas você tá muito feliz. Mas você tá muito feliz. Vamos nos conversar de novo, né? Será que a gente passa... Não sei. Deixa eu ver se o do Salsa já saiu. Ah, já tá aqui, ó. Aí você passa vergonha junto com seus amigos. Estou falando em português? Seja bem-vindo. Eu só não entendi o que é isso. Passa vergonha. Depois eu peguei o meu cunequim também. Você sempre tem que ser conselhado, não se sentir, não deixe-los saber. O que eles sabem? Deixe-lo, deixe-lo, deixe-lo. Eu não posso voltar mais. Deixe-lo, deixe-lo, deixe-lo. Volte-se e coloque a porta. Você pode complicar essa palhaçada também. Ela fica guardada pra todo mundo ver você passar vergonha. Mas é muito bom, é muito bom. É muito bom você poder cantar. Mesmo que você não saiba, é sempre bom cantar. Cadê? Qual que a gente vai agora? Opa, tirei a câmera, tirei a câmera. Vou cantar o quê? Preciso de mais pontinhos novos, estrelinhas novas. Quero conseguir o nível 20. Eu estou em que nível? Estou no nível 18. Não é? Ah, não. Estou 18 mesmo. Um dueto é aberto, fui eu que adorou. Ai, pernilongo! Pernilongo, filho da puta! Passou um pernilongo com tudo aqui no negócio. Vou ficar aqui tapadinho pra não tomar picadura do pênis longo. Cadê? Favoritas, favoritas, favoritas. Vamos cantar o quê? O que que tem de... O que que tem de terressante que eu não cantei? Ah, is what I got, smoke to the judge in the morning, smoke to the judge in the morning, smoke to the judge in the morning, smoke to the judge in the morning... É muita gente. É muita gente, irmão. É muita gente. Olha aí. Então vou, ó. Vou cantar uma solo aqui. Faz tempo que eu não canto uma solo. Só que dessa vez... Crispim Marlboro. Crispim Marlboro. Crispim Marlboro. Deixa eu colocar meu personagem aqui. Quero ver um negócio. Quero ver esses novos... Efeitos que eu vou colocar. Estúdio... Vibrante. Vibrante. É um vibradeiro. Ok. Tchau. Até mais. Tchau. Esqueci que meu microfone tá bem. Tchau. Aqui vamos. Bahia. Bahia. É um estado que eu sei, que eu sei. E aí Você tem que passar vergonha quando está errado. Foda-se. Você tem que passar vergonha quando está errado. Você tem que passar vergonha quando está errado. Para mim, você tem que passar vergonha quando está errado. Quando está feliz, não quer dizer que está errado, baby? Você sabe que quando está errado, meus olhos se tornam luzes E a luz que você brilha, não me vê. ConfME MINISTER Eu fiz uma cabra no final. Amém. Amém. Eu não consigo fazer essa parte. Amém. Amém. Errei todo o tempo dessa porra de música. Eu não acertei um tom sequer. É assim que funciona. Mesmo assim, duas estrelas. Duas estrelas não é tão ruim. Também não é bom. Bahia. 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 Paranauê. Oh. Meu gato tá... A miú aqui tá enchendo o saco. Pera aí. Vamos lá. O que mais eu posso cantar? What the hell can I do? Complicated. Complicado. Pompei. Já que é pra cagar, vamos cagar aqui ó. Cantar solo. Cantar solo. Eu vou cantar com a minha cara ainda. Vou botar a cara pra bater, porque... Porque eu não conheço essa letra. Eu não sei essa letra, na verdade. Vou de primeira. Vou pelo que eu lembro. Eu nem sei se eu ouvi essa música, pra ser certo. Eu realmente não lembro dessa música não. Vou colocar o fone até, pra vergonha ser completa. Eu não sei. Foda-se. 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 Canta foda-se. 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 Vou ver alguém... Vou ver alguém que sabe primeiro. Wena Wazio Man. Cadê? Bruno Mars. Bruno Marti. Aqui ó. Bruno... Bruno Mars. Vamos ver alguém cantando antes. Pelo menos. Ué. Smoke color. Será que não tem... Não dá pra saber se a pessoa é brasileira pelo vídeo, né? Caralho. O cara tem uma cara de macaco. De macaco. De cavalo. Carrega, Pio. Carrega. Eu quero ver. Carrega. Carrega, irmão. Carrega, mãe. Carrega. Boa, claune. Que invejo. Eu não sei cantar ela. Que invejo. Te invejo Kudos Kudos nada a ver né Kudos é outra coisa Zombie Calma e meia Vamos aquela Agora sem Sem se preocupar Sem se preocupar Sem passar um pouquinho de vergonha Agora só a voz Só a voz tosca Vamos cantar Vamos ver no que dá Tando aqui versículo é bem vindo When dreaming I'm guiding you another way Time and time again I saw your eyes I saw your eyes I fight to stay asleep Cause I don't want to leave the comfort of this place Cause there's hunger Cause there's hunger Longing to escape From the life I live in And I'm awake And I'm awake So let's go there Let's make a escape Come on Let's go there Let's go there Can you take me higher To a place where I'm blind Can you take me higher To a place with golden streams To a place with golden streams Although I know Like a world of change Isso me ajuda a apreciar aquelas noites e aquelas noites Mas, meu amigo, eu sacrifico todas aquelas noites Eu poderia fazer a terra e os meus sonhos O mesmo A única diferença é deixar... Não, caralho! Caralho, filho da puta Só sei o refrão meu Let's make your escape Come on, let's go there Let's ask, can we stay Can you take me higher To a place where blind men see Can you take me higher To a place with golden trees So let's go there Let's go there Come on, let's go there Let's ask, can we stay Se eu ganhar duas estrelas, o jogo está sendo bonzinho comigo How I feel Eu não sei essa parte A life broke on the ground Every first time E aí, Daniel? Estão apanhando aqui Sailing high I'm strong enough To take these dreams And make them mine Say high Eu não sei essa porra dessa letra Estão apanhando aqui 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 Vai, volta pro can you take me higher Que é aquela parte que eu sei Vai Can you take me higher To a place where blind men see Can you take me higher To a place where blind men see Can you take me higher Can you take me higher Can you take me higher Com a batata na minha boca Cantando grosso assim Cerrando os dentes e a boca Vamo com o colo agora Ai carai All those small things Hey baby Baby, I wanna know if you'll be my girl, carry on my weird son, since she began, you know that I can use, I'll be roaming around, from India. Puta, ta como um avatar. É, deixa aqui. O fudu. I've been roaming around, I was looking down, and all I see, painting faces, building places that I can reach, you know that I can use somebody. You know that I can use somebody, someone like you, and all you know, and all you speak. I've been walking around, I can use them, and all I see, you know that I can use somebody. You know that I can use somebody. Alô. Alguém como você! Faça um rap com a letra. Olho com o bicho! Olho com o bicho! Olho com o bicho! Espero que você tenha conhecido isso! Espero que você tenha conhecido isso! Espero que você tenha conhecido isso! Alguém como eu! Alguém como eu! Alguém como eu! Alguém como você deve seguir! Quando eu digo someone, você diz somebody Quando eu digo someone, você diz somebody Someone like you, somebody Someone like you, somebody Someone like you, somebody Everyone I've been roaming around, I've been looking down, all I've seen Cantando música Eu não tenho uma rima. F*** Que maravilha Aro! Aro! Shatoru! Olha o f*** Você podia fazer também Maior empolgação, Shatoru Live Por mandar um alô Alô! Alô! Tudo bem? Ei, eu te conheci Isso é louco Eu me lembro Então me chamem, baby Eu vou criar um dueto Então, Shatoru Quando você fizer live aí Faz um duetinho comigo Eu só não sei qual música eu vou colocar Mas é pra passar vergonha Então, qual que a gente pode colocar? Help me Help me Ajuda Será que o Whatever Go dá pra criar? Vou colocar, vai Vou colocar Começar um dueto Será que tem alguém que eu conheço que fez? Vou fazer com alguém super random aqui Que eu não conheço Hummm Alguém que tem a câmera Olha style Cara style Não, não, não Cabra safado É esse mesmo É esse mesmo Vamos lá, cabra safado Eu vou só cantar Vou só cantar Vou direto Cadê? Aqui Vai ter cabra sim Eu tô sem a câmera O snap camera Pra colocar a minha cabra No lugar que eu cantar Mas aqui estou Aí, ó Sempre tenho que resetar Porque O load demora Oh, let's go! Let's go! Let's go! Here we go, my friend! Meu amigo! Meu parça! Meu camarades! Vamos lá, cabra safado! If a greater weight shall fall And I fall upon us all And between the sand and stone Could you make it on your own? If I could, then I would I'll go wherever you will go Way apart, or down low I'll go wherever You will go And maybe I'll find out A way to Make it back someday To watch you To guide you Through the darkest Of your days Every way you wish I fall That fall on us all Let me shine When I hope that some of Elven hope To bring me back to you If I could, then I would I'll go wherever you will go Way apart, or down low I'll go wherever you will go I'll go wherever you will go With my heart I would With my hope I would With my love But know now But know now Just quiet now My life and love Must still go on In your heart In your mind I'll stay I'll stay with you For a long time If I could Then I would I'll go wherever You will go Way apart, or down low I'll go wherever you will go I'll go wherever you will go Turn like time I'll go wherever you will go If I could Make you mine I'll go wherever you will go 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 Oh céu, grande, cabra safado Chamele, safado garoto ta na sua mente Meu camarada, você completou o dueto de cabra safado. Agora estou seguindo o cabra safado. Aí, pera aí. Escolha do público. Dá pra eu pedir pra vocês escolherem uma música? Que horas são agora? Pera aí. Aí, tá quase. Tenho mais 20 minutos. Tem mais 20 minutos aí eu vou sair para assistir. Vingadores. Ultimato. Eu tô falando e a câmera tá fechada. O que que você faz? Ah, aí é só pra puxar aqui assim, ó. Empurra, deixa eu ver. Como que faz? Aqui assim, ó. Ah, não dá. Não, eu tenho que manter o dedo. Pera aí. Fazer efeito legal. Como tudo, deveria ser. E aí você puxa aqui em cima. Aí você volta. A câmera tá muito grande essa aí. Eu fico até envergonhado. Então, eu fico até envergonhado. Eu tô cantando aqui com um monte de bosta. Vou deixar carregando aqui. Cadê o cabra safado? Cadê você, cabra safado? É. Cabra safado? Cabra safado. Estou seguindo o cabra safado agora. Balada boa. Here without you. Stand by me. Wherever you go. Antes eu vou dar esse likezão aqui. Vou dar esse like em mim mesmo. Vou botar aqui. Vou colocar no que eu enviar. Aí depois. Depois. O que mais temos aqui? Tem mais do Salsa? Quero mais do Salsa. Porra, eu não sei cantar Always on my mind. Não sei se é esse. It's a long way to the top. Se faca, sejam bem-vindos novamente. O que que eu... Com quem que eu canto? Samurai. That's the way, uh-huh, uh-huh, I like it, uh-huh. Não, não é. Não é essa. Cantei muito errado. Vai essa. Vamos passar vergonha com o Samurai aqui. Cantar. Cantar. Espero que ele tenha usado a câmera. Para não prestar atenção. Para não prestar atenção. Toquei. Pup. 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 Recomeçar. 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 Vai. Recomeçar. I'm gonna cuddle in my heart. Baby, can't what's happening. You were as invited. So gonna keep up at me. So pop it for the plate. Pop, pop it for me. Turn around to drop it for the plate. Drop, drop it for me. I win the beach house in Miami. Why are you camping with no jammies? Lobster there for gin and Julio save it and it's camping. You got me if you wanna. You got me if you wanna. Say you got it if you wanna Take my wallet if you want it now Shop in the Cadillac Girl, you put some eyes on it Anything you wanna Just put a smile on it You deserve it, baby You deserve it all And I'm gonna give it to you Cojurri's shining so bright Chuparri's champagne all nice Lucky for you, this is what I like This is what I like Lucky for you, this is what I like This is what I like Chuparri's fire at night Silches and diamonds are white Lucky for you, this is what I like Lucky for you, this is what I like That's what I like I'm talking to Puerto Rico Say the word and then we go You can be my freak Girl, I'll be a freak You won't ever make a promise That I can't keep I promise that you smile and you're gonna leave Chuparri's praise and parry's Every field where carries Take a look in the mirror Tell me who's the fairy It's you, it's you, it's me, it's me Say it to us, say it to us And don't agree with you, baby Jump in the Cadillac Girl, you put some eyes on it I don't know this part But just put a smile on it Canta junto You deserve it, baby You deserve it all And I'm gonna give it to you Don't cherry shine, you're so bright Strawberry champagne on ice Lucky for you, that's what I like That's what I like Lucky for you, that's what I like That's what I like Sex by the fire at night Silches and diamonds are white Lucky for you, this is what I like That's what I like Looking for you, that's what I like That's what I like You said you want a good time Well, here I am, baby Here I am, baby Talk to me, talk to me, talk to me Help me, I want your mind If you want it, girl, come and get it All this for you Tell me, tell me, tell me, tell me, baby What you wanna try and do Culturally shining so bright Silver, berry, champagne on ice Lucky for you, that's what I like That's what I like Lucky for you, this is what I like That's what I like Sex by the fire at night Silk, cheese and diamonds are white Lucky for you, that's what I like That's what I like Lucky for you, that's what I like That's what I like Yeah, boy Esse é meu camarada Samurai Games Samurai Games Eita, esse eu vou publicar Ficou legal Eu me diverti fazendo Se ficou bom Não tô nem querendo saber Foda-se Foda-se Estou me divertindo É o que importa Espero que esteja divertindo Vocês Vocês Eu apontei pro microfone É vocês Pronto Eu esqueci que o microfone está O microfone Ah Eu esqueci que a webcam está aqui Normalmente eu deixo ela aqui Se bem que com esse quadradinho Não dá pra mostrar o resto Foda-se E aí E aí E aí Exª E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto